Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulinho Fosso e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, então bora para o vídeo! Hoje o vídeo vai ser muito interessante, algumas vezes eles fazem ferramentas que parecem gêmeos, mas de marco diferente, vamos ver o que eu vou apresentar para vocês, vou fazer a apresentação, eu já apresentei as duas na casa, no entanto eu achei muita semelhança no design, vamos ver se parece mesmo, que nada mais é do que esta furadeira Sobrantuz e esta aqui da Tramontina, furadeira também da Tramontina, bastante interessante, aqui eu já mostrei os mínimos detalhes destas ferramentas, vamos ver aqui, vamos tirar aqui a da Tramontina, tirando da caixa, temos aqui uma empunhadura lateral, legal, Aqui temos esta furadeira Tramontina, legal também, E o manual, caixinha de papelão, também temos, olha, o limitador de profundidade, muito legal, está aqui, Vou pôr a caixa aqui, e aqui na Sobrantuz vamos abrir esta maletinha, a maleta toda texturizada com quatro pezinhos para manter em pé e guardar em pontos estratégicos, uma dobradiça contínua de plástico e aqui uma alça para transportar e duas presilhas de plástico contínuo, abrindo aqui temos, A ferramenta, legal também, vocês vão ver que ela se parece muito, mas temos alguns pontos observados, elas são semi-gêmeas, agora vamos ver, Aqui também temos, para este exemplar da Sobrantuz, temos aqui, algumas pedras para um desbaste, legal, temos alguns bits, Inclusive um bits aqui, ele encaixa para soquetes que temos aqui embaixo, isso favorece para as manutenções, e aqui também temos uma empunhadura lateral que favorece também, E aqui também temos, olha aí, também temos um limitador de profundidade, legal, agora, é, olha aí para quem não viu, legal, né? Mas, para poder entrar nos mínimos detalhes dessas duas ferramentas, vou mudar a visibilidade, então, até daqui a pouco. Pegando aqui, nas duas ferramentas, vejamos alguma semelhança, afinal de contas, são ferramentas para os mesmos fins, Lembrando que a Sobrantuz diz que é uma ferramenta para trabalhos profissionais, mas temos pontos, Já a da Tabontina é da linha doméstica, mas também temos pontos, vamos aqui, falar da Sobrantuz, A Sobrantuz tem aqui, um mandril de meia, que consegue colocar broca até 13mm de espessura, isso favorece bem, Aqui é o encaixe com chave, e a chave é um tamanho convencional, um pouquinho menor do que os convencionais, né? É, assim dizer, é, pronto para tudo que oferece, favorece bem, vamos aqui, no da Tabontina, no da Tabontina também, Aqui também temos um mandril de meia, que consegue colocar broca até 13mm, que favorece bem, e a chave, é, parece que, Vamos ver aqui, as chaves parecem iguais, é, elas são bem iguais mesmo, parece mesmo, não, é, parece que talvez a da Sobrantuz seja um pouquinho mais brutinha milimetricamente, Bom, levando que as duas já, são ferramentas que já são utilizadas, né? Deixa eu ver se possível, melhorar um pouco a visibilidade aqui, para a gente enxergar nos mínimos detalhes, Bom, vamos ver alguns pontos aqui, essa aqui da Sobrantuz tem aqui uma empunhadura lateral, E essa empunhadura lateral é por borboleta, o sistema de fixação, então aqui, se você quiser colocar aqui, O limitador de profundidade, que é dessa forma aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês, Ele tem algumas rebarlinhas, tal, etc, e aí, você coloca aqui, você afrouxando aqui, Você consegue encaixar ele por mais eficácia, aí depois você tem que ficar rodando, rodando, rodando para apertar, E aqui é o mesmo sistema, você afrouxa aqui, no Sobrantuz, e... Aí, depois, para poder apertar, tem que rodar essa borboletinha. Vamos no da trabontina, o da trabontina é um sistema de rosca, que favorece bem, Aqui você coloca dessa forma, ele vai entrar com facilidade, Aí você vai encaixar aqui com facilidade também, deixa eu pôr a maneira certa aqui, Ele vai ficar mais visível, aí você não aperta aqui, encaixou aquela facilidade. Vamos aqui, deixa eu ver um frouxinho, volta aqui, É robusto aqui, hein? Pronto, e aqui você aperta, e ele aperta automaticamente essa parte aqui de rosca também. Legal? Bom, esse aqui é bastante interessante. Vamos a alguns pontos. Essa ferramenta aqui da trabontina, também temos, aqui, logo aqui, temos o modo perfurar, Nesse botãozinho do seletor, e o modo furar com impacto, então favorece bem. Essa aqui também tem, só que a laranja, também tem o modo perfurar e furar com impacto, da Sobrantuz. Só que as coisas mudam um pouco aqui, nessas belezocas. No da trabontina estamos falando de um motorzito bastante interessante, Aqui estamos falando de um motor de 500 watts. É, exatamente, favorece. Vamos olhar aqui o da São Glutus. Da São Glutus diz que é 550 watts, então também favorece. Legal, né? Vamos ver aqui. Esse aqui da trabontina diz, bastante interessante, nos alguns pontos a ser observado, né? Aqui diz que ele faz uma rotação de 0 a 2.900 por minuto. Já esse aqui da Sobrantuz diz que vai de 0 a 3.000 por minuto, aqui nos RPM. Bom, então quer dizer que essa aqui é um pouquinho mais forte, quer dizer que a Sobrantuz roda mais. Porém, chegando aqui na parte da empunhadora lateral, a empunhadora lateral é um pouquinho melhor, assim dizer, no meu ponto de vista. Temos textura, coisa que aquela não tem, e o modo de encaixar é muito mais fácil. Vamos ver mais um detalhe. Aqui temos, logo aqui embaixo na da trabontina, temos o verso e reverso. E aqui temos uma velocidade gradativa e uma regulagem de RPM, que favorece bem pra você fazer algum trabalho de profusar, redes pra fusar, ou até mesmo de atarrachar alguma broca que esteja emperrada. E isso é muito bom. A da São Glutus também tem. Ela tem um verso e reverso. Temos um botão de velocidade gradativa e aqui temos um regulador de RPM, que favorece bem. É, legal. Aqui na São Glutus temos uma parte de plástico aqui, de cor diferente, no entanto, não é borracha. Aqui, vejamos, tem um brilho a mais aqui, mas tudo bem, tranquilo. E também temos aqui o modo de contínuo. Você aperta aqui, segura aqui e aqui ela fica mexendo, trabalhando no contínuo pra você fazer uma manutenção mais bruta. Belezinha? É, show de bola. Pra desativar é só apertar novamente. O da Tramontina também, ele também tem esse botão contínuo. Você aperta e pronto. Viu como é que esse aqui vai mais... É, esse aqui é mais fácil a manipulação. Então você consegue também fazer uma manutenção mais bruta. Deixa eu olhar novamente. É, esse aqui não vai tanto. Deve ser a regulagem aqui. Será que é isso? Ah, isso mesmo. Então ele vai... Olha só a regulagem. Viu como é que é importante ter um certo tipo de conhecimento? Bom, agora vamos no design dessas ferramentas que talvez faça diferença. Olha só. Eu vou tirar aqui essa. Vai ser que até que é... Vamos ver o design próximo. Que eu gostei muito. Eu já falei que eu gostei do design da Tramontina. Gostei. Há um outro vídeo que tem um design estratégico, né? Muito bom. E vamos ver. Olha só, gente. Como que lembra, né? Aqui em cima... Não sei se vocês estão enxergando, mas como que lembra, né? Só que essa aqui, da Song Artus, tem aqui o nível bolha que favorece. Mas fora isso, olha. Só que ela parece também que é um pouquinho maior. Olha, eu vou colocando aqui, ó. Um pouquinho só maior, tá? Então ela tem um lugar pra você colocar, ó. Pra descansar a mão numa segunda empunhadora. Com o encaixe preciso aqui atrás. Ela também tem. Olha aí. Também tem uma dispação de calor aqui na frente. Ataca atrás, na frente, assim por diante. Legal. Olha como é que parece. Elas parecem mesmo. Se eu não abrisse e colocasse aqui pra vocês verem junto comigo, eu juraria que elas é igual, mas o formato de algumas coisas é diferente. Então elas são semi-gêmeas. Aqui é diferente, ó. Aqui são os... A dispação de calor daqui, do motor aqui, é... Aqui é... Vestical e aqui é horizontal. Belezinha. Bom, esse só foi o comparativo dessas duas furadeiras. Furadeira, Songletus e Tramontina. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Ferramentinhas mão na roda. Pelo menos essa aqui da Tramontina que eu já uso há algum tempo. Essa aqui ainda não utilizei. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!